Boa noite no ar o PUC TV Esportes, hoje é quinta-feira, 7 de agosto de 2014. Vamos até as 8h15 com informação e opinião. O nosso WhatsApp é o 628599000, mande sua mensagem e a gente registra aqui no ar. Tudo bem André? Tudo bem Pasqueta, boa noite, um abraço pra você, um abraço aí pro Clayson Teixeira e pra todo mundo ligado na PUC TV Goiás. E o Goiás esperava contar com o Samuel, mas não deu certo né, o jogador ainda não tem condições de participar do jogo contra o Bahia. Ele não foi regularizado e não viaja com a delegação. E aí Clayson? Tudo bem Pasqueta, boa noite a você, boa noite André, boa noite aos amigos que nos acompanham aqui na PUC TV. Rapaz, eu tava saindo de casa e vi a notícia que o André Sanches junto com mais dois ex-presidentes do Corinthians, ex-dirigentes do Corinthians, caíram na malha fina né, na Receita Federal, por não ter declarado, não ter feito a declaração de imposto do Corinthians. Apropriação indépita isso aí. Exatamente, apropriação indépita, porque não declararam, não deram justificativa com relação ao dinheiro. E se tem duas coisas aqui no Brasil, que a lei pega e pega forte, é pensão alimentícia e o leão né. É, só que com o padrinho desse André Sanches aí, você pode ter certeza que não vai acontecer nada. Agora eu quero saber qual é o tamanho da força do André Sanches em termos políticos. Ele é candidato a deputado, ele tem um padrinho fortíssimo. Porque a gente conhece muita gente, muito empresário, que às vezes o cara trabalha muito e só nega o imposto em função de de repente priorizar, porque ele não vai ter condições de pagar o imposto, pagar o funcionário, aí ele paga o funcionário. Mas aí depois ele tem que pagar o imposto e paga feio, né, e muitas vezes pode dar até cadeia. Eu quero saber o que vai acontecer com o André Sanches lá no Corinthians. E não é só ele não, tem muitos presidentes aí de vários clubes pelo Brasil, inclusive o time que eu torço muito que é o Flamengo, presidentes passados que deveriam também estar prestando contas aí pro leão, né. Bom, esse é um dos assuntos. Tem a não regularização do Samuel, como destacou o André Isaac. Tem o Vila Nova que tem 12 jogadores fora do jogo de sábado contra o Paraná. O Atlético já está definido com duas novidades. Tem muita coisa pra gente discutir hoje no programa. Falando em Atlético, o Dragão é o nosso primeiro assunto. Vem aí o Eric Maravilha. O confronto contra o Ceará pode ser considerado um jogo de seis pontos. Uma vitória diante do Vovô nesta sexta-feira no Serra Dourada e um tropeço do Havaí diante do Oeste deixará o time rubro-negro na quinta colocação, bem próximo do G4. Já uma derrota, a distância entre o líder vai aumentar e as possibilidades diminuírem. Mesmo assim, ainda não pode ser considerado um jogo decisivo. Eu acho que todos os jogos são decisivos, né, mas esse é um jogo importante, né. Nossa equipe está querendo se aproximar do G4 e se vencer o líder da competição vai dar um passo grande. Mas vai ser um jogo difícil porque a equipe do Ceará é uma equipe qualificada e estão jogando junto há um bom tempo já os jogadores lá. Mas eu acho que a nossa equipe tem plenas condições de fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Parou no boné do artilheiro Viçosa? Ó, é as iniciais do meu nome, né. Eu falei com a minha mulher, a gente colocou aí. Vamos ver aí, só pra usar mesmo. Pra aparecer também um pouquinho mais. O futebol e o rádio sempre estiveram lado a lado, principalmente nas jornadas esportivas, quando os narradores criavam bordões. Abram-se as cortinas, começa o espetáculo, torcida brasileira. O jogo só acaba quando termina. Ah, tem aquela. O importante é bola no barbante. E o técnico Hélio dos Anjos acabou se utilizando de um velho bordão para destacar a importância desse jogo contra o Ceará. Sem qualquer temor de nossa parte. Fez 80 gols, fez 26 na segunda, na B, nós fizemos 22. Então nós também temos os nossos números, nós também temos o nosso momento. Então vai ser briga de cachorro grande. Por isso, garotão, capricha que o placar não é teu. Eu posso ver nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está um coletado, vai chover lá dentro da boca da botija. Barreira por dois homens. Correndo pro pedaço, Zé Maria, conclusão na boca do gol. Tentou o vasilho de cabeça, passou o vasilho lá. De cabeça do lado e mesmo o zagueiro, passou o vasilho lá. O ikigol do Osmar Santos, um bordão maravilhoso. O tiro-liruli, tiro-lirulá. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Osmar Santos, que eu estava comentando com o Yuri, que é vascaíno e que gosta do Edmundo assim como eu gosto, como palmeirense. Ele que inventou o animal do Edmundo. E vamos pro jogo, não tem esse bordão? Vamos pro jogo? Foi ele que inventou também. Sofreu um acidente. Se for pro gol, me chama que eu vou. Se for pro gol, me chama que eu vou também. Sofreu um acidente em 1995, indo pra Marília inaugurar uma revenda de automóveis dele. Sobreviveu, só que teve um problema no cérebro e perdeu a fala. Você vê o que é a vida. Maravilhoso, o pai da matéria. Osmar Santos. E uma das últimas declarações ali do Hélio, também ele tá querendo dizer aquela frase do Neném Prancha, né? Que criou várias frases, vários bordões, né? Que só o Urubu morre, só o Peru morre na véspera. Só o Urubu. Só o Urubu. O Urubu já tá tão... Só o Peru morre na véspera. E o Atlético vai enfrentar o Ceará. O Ceará que ganhou até do Internacional na Arena. Já fez mais de 80 gols esse ano. Fez mais de tantos gols e é apontado como super favorito. Então, essa máxima do futebol, ela pode ser aplicada nesse jogo. Que o Atlético tem sim a sua chance de vencer. Não é porque ele é super favorito que o jogo já tá ganho, não, né? Eu diria Neném Prancha, o jogo só termina quando acaba também, né? É, aliás, Cleice, pra gente comentar mais sobre o jogo, e depois a gente comentar o boné do Júnior Viçosa, porque não vai passar batido. É. Afinal, nós temos aqui o AI, AI-5. Não é ato institucional número 5, não. É o André Isaac 5, volante, lá de Petrópolis. E o CT-18, em homenagem ao Walter. Nós temos aqui a escalação. E eu sou o WP-10. Antes que me dê uma numeração. A escalação do Ceará aqui, ó. Thiago, Samuel, Xavier, Sandro, Diego, Ivo e Vicente. Esse Vicente é bom, cabeludinho, bom. E só joga no Ceará, né? É. Mas é muito bom, né? Bom. João Marques, esse é ruim. Mas não é ruim de bola, não. Ele é ruim pros outros. Tipo Amaral. É, bate. Ricardinho, Eduardo e Nicão. Esse é o bom do time. Magno Alves. Ótimo. Ele não é bom, não. Ele é ótimo, ótimo. E o Bill, que é o oportunista, ex-Corinthians, Coritiba e Bragantino. Expectativa de um jogão, né, rapaz? Expectativa de um jogão. E pra mim, o Atlético é favorito. Eu vou desconsiderar. Você vai ver como jogo equilibrado? Não. Um jogo equilibrado com pequeno favoritismo pro Atlético. Por quê? Pela sequência de vitórias, de bons resultados. O momento. O momento, a forma como o Atlético vem jogando. O jeito de jogar do Atlético. Porque muitas vezes você pode conseguir vitória na marra. Aquela vitória 1x0, gol no finalzinho. Um erro de arbitragem. O Atlético vem conquistando as vitórias. Vem conquistando as vitórias e jogando bem. Esse é o detalhe. Porque não está apenas vencendo. Porque o time, quando começa a vencer, daí a pouco você começa a cobrar um bom rendimento dele. Eu já vi muito isso, né? O time, por exemplo, está jogando aos trancos e barrancos. Consegue um gol. Vence 1x0 aqui. Um erro do adversário. Um erro do juiz. E aí, daí a pouco, você começa a cobrar qualidade no futebol. Não é o caso do Atlético. O Atlético vem jogando bem. E vem vencendo. O Atlético é um time tão ajustadinho. Preste atenção no jogo de amanhã. Ele pode, de repente, até não vencer o Ceará amanhã. Porque futebol, nem sempre o favorito vence. Como tem muita gente colocando o Ceará como favorito, e uma vitória do Atlético vai ser surpresa para quem colocou o Ceará como favorito. Mas observa. O Atlético é um time que não perde segunda bola. Sabe o que é isso, Pasqueta? É um time bem assentado em campo. É um time muito bem posicionado. Um time muito bem posicionado. O Atlético sempre ganha segunda bola. É um time bem compacto. Joga certinho. Acho que os desfalques vão fazer tanta diferença assim. Apesar de serem desfalques, o Marcos Vinícius e o Jonas. Mas o Atlético, para mim, amanhã aqui no Serra Dourada é o favorito contra o Ceará. E um detalhe aqui, André, que pode ajudar o Atlético e deve ajudar. Boa noite a todos. Hoje, até as 17 horas, já tinham sido vendidos 1.700 ingressos para o jogo do Atlético. Vocês acham que chega a 5 mil pagantes? Mande um alô para a minha amada esposa Ellen. Obrigado, Wesley Carvalho. Ellen, tudo de bom para você e cuide do Wesley Carvalho. Eu prefiro acreditar que vai passar dos 5 mil pagantes no jogo. E eu acredito também que o Atlético é favorito para vencer a partida. Quem aponta o Ceará como favorito tem os seus argumentos também. Só que o Clayson já apontou alguns e eu também tenho os meus argumentos para dizer que o Atlético é favorito para o jogo. O Atlético joga na sua casa. O Atlético joga no Serra Dourada. É uma situação diferente para a equipe do Ceará. A situação de jogar no Serra não é diferente, pelo contrário, é familiar para o Atlético. Então, acredito que o Atlético é favorito pelo fator campo. Se o jogo fosse lá em Fortaleza, o Ceará seria o favorito. Mas como o jogo é em Goiânia, é no Serra Dourada, é com o torcedor. E o Atlético, da forma que ele está jogando, é muito difícil qualquer time da Série B ganhar do Atlético. Tem que suar muito para ganhar do Atlético. Eu acredito que essa sequência do Atlético de vitórias deve se ampliar no jogo contra o Ceará. Mas, se não vencer, também não é o fim do mundo. Claro. Não significa também que o Atlético vai passar a ser ruim. Porque empatar, ou até se vier a tropeçar, perder para o Ceará, que é uma situação que pode acontecer no futebol, não será um desastre. Nós não combinamos. Dá uma adiantadinha na matéria do Atlético e para para mim, por favor, Rodrigão. No Renatão. O Pirria lá, acha bom. Gosta do mal feito. Na hora da entrevista do Viçosa, para a gente dar um look. Para a gente dar um look no boné. Antes, eu informo que o Ceará é o líder com 28 pontos. O Atlético é sétimo com 22. Vencendo, pode entrar entre os quatro, Clayson? 25 pontos. 25, né? Vai depender dos resultados. Então, tá bom. Temos aí, já? Se não der, pode passar rapidinho aqui, só para a gente dar uma comentada no boné. Porque o André gostou. Se der para dar uma parada, ótimo. O André gostou. JRV9. Júnior Viçosa9. Você vai fazer o AI-5? Eu não sou de usar boné. Não sou de usar boné. Ah, meu bonézinho pequeno. E tem que ser esse aba reta. Eu vou te explicar. Para vir mais largo aqui para o coco e botar a orelha prendendo a orelha. Porque senão fica orelhudo. Dá uma olhada lá. Está vendo? E aí você fura a orelha, mete duas pedras aqui, uma de cada lado. Entendeu? Você vai ficar lindo para apresentar o Brasil Esportes aqui ao lado da Luciana. Eu achei uma falta de personalidade imensa. Ou muita personalidade, rapaz. Só porque o Neymar fez isso, é o cara bem imita. E o Atlético tem o DC51, que é o Diogo Campos. Os torcedores chamam, chamam-no de DC51. E já tem, e não é só o Univisosa9, André. Já viu, depois daquela, do Neymar, já viu. Mas sabe quem começou com isso? Se fosse o Dunga, o técnico do Atlético, já não poderia usar esse boné. Esse negócio de fazer as siglas, quem começou com isso foi o jornal Lance. Que é muito criativo. Quando o Palmeiras tinha o Kleber Gladiador. Aí era número 30, ele jogava com, eles botavam K30. O Robinho, era R11, entendeu? R7. R7, por causa da camisa dele no Santos. Aí o jornal Lance fazia isso direto. O Allan Kardec é o AK14, porque ele joga com a camisa 14. Fazendo uma referência também àquela metralhadora AK, não sei o que tem. AK-47. Tudo bem ali também que foi imitado, mas faz parte também. Faz parte também, e o jogador está divulgando, é a marca dele. É isso aí. Eu até acho uma bobagem, por exemplo, quando o Dunga reclamou do boné. Acho que tinha tanta coisa para ele olhar da seleção brasileira, ele vai na entrevista no Fantástico, a primeira entrevista dele exclusiva, e pergunta o que a seleção brasileira teve de errado, ele fala do boné do Neymar. Ele não falou da falta de treinamento. Na falta de treinamento, da falta de um esquema tático avançado, mais convincente. Então, tanta coisa boa que ele poderia ter falado, ter dado de esperança, ele vai falar do boné do Neymar. E logo do Neymar, que foi o cara que carregou a seleção nas bolas. Mas aí, se ele falasse o esquema do Felipão, a gente ia estar batendo nele, porque ele estava falando mal do treinador. E justamente o Dunga, que há 20, 25 anos atrás, há 25 anos lançou um corte de cabelo diferente, aquele espetadinho, o dele era liso e escorrido, na Copa de 90. Em 94, o espetadinho lançou moda, todo mundo copiou o Dunga à época, e agora ele está conversando fiado. Mas quem é o Dunga para falar de boné, sendo que ele usava aquelas roupas horrorosas quando ele foi técnico da seleção? Deixa o homem, André. Mas por que ele falou, tem que ser o boné da seleção? Por que ele não usava o uniforme da seleção e usava aquelas roupas de palhaço? Calma, André. O Dunga falou por metáfora. Você falou que ia arrumar uma confusão. Ele usou o boné para justificar que ele quer uma seleção de grupo, ele não quer uma seleção individual. Então, justamente por metáfora, é que ele deu uma cutucada no Neymar. Neymar que ele... Mas você acha? Ele falou que o Neymar, ele falou para ele, se ele tivesse que convocar um jogador só de imediato, ele já falou o Neymar de cara. Mas se ele não fala isso, a gente vai aprender. Mas aí, isso mostra que ele não tem nada contra o Neymar. Por que nós estamos falando do Dunga, da seleção? Por causa do boné. Por causa do boné, tchau. Ah, então começou com o boné. Vamos embora. Então ele fala de boné que ainda não. Roda, roda e roda e avisa um minuto para os comerciais. É isso aí. Voltamos aqui com o PUC TV Esportes. Acalmou, André? Tranquilo. Igual aquele personagem. No estilo nervoso. Você quer um bonézinho para você, André? Não, o André vai fazer um boné da PUC. Aquele personagem do Moacir Franco na praça é nossa. Você carmou? Vamos fazer um boné do PUC TV Esportes aqui da PUC. Fazer um PUC 10 para ele. Exatamente. PUC 20, né? Exatamente. Não, é 24. 24. PUC é canal 24. Em breve, 24.1 digital. Será mesmo, será que mesmo sem o Samuel, o Verdão conseguirá vitória diante do Bahia em crise? O Dragão está com uma energia de time campeão. Congratulation ao Elhão. Seria parabéns, né? Exatamente. Você que é estudante inglês. Murilo Vieira Lino. Exatamente. São duas perguntas. Vamos lá. O Bahia conseguiu efeito suspensivo e vai ter torcedor lá no... Isso. Efeito suspensivo não, liminar. Liminar para poder ter torcido na Fonte Nova. Isso. O Goiás não deu conta de regularizar o Samuel, mas daqui a pouco a gente aprofunda no assunto. Isso muda em termos de favoritismo ou não para o jogo domingo, André? Não. E aí, Cleis? O Goiás não ganhou, foi do São Paulo lá no Vorumbi? Não. Ganhou aqui no Serra Dourada. É, ganhou aqui. De quem que o Goiás ganhou fora? O Goiás ganhou fora foi do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Independência. Ganhou do Atlético Mineiro no Independência. 1x0. Ah, não 1x0. É verdade. 1x0. Ganhou do Botafogo que não ganha de ninguém e juiz de fora. Ganhou do Botafogo e juiz de fora. Ganhou do Figueirense fora. Então ganhar do Bahia lá, que é pior do que todos esses aí, dá para ganhar. Cleis. E o Samuel não jogava no Goiás. O Goiás só não pode entrar como o Corinthians entrou ontem, achando que pegou uma galinha, pegou uma galinha morta e depois se surpreendeu. O Joto Wilson pergunta. O que está faltando para o Atlético mandar seus jogos no Ascioli? Mande abraços para os meus filhos, Matheus e Gabriel. Joto Wilson. Tá fácil. Tá fácil. É só receber um dinheiro de um convênio que tem com o governo do Estado e dar sequência. Não esquece esse ano. E dar sequência às reformas. Não esquece. Esse ano, ano político. O Atlético não tem todas as certidões para receber. Então a promessa é para o ano que vem. Imagino que depois das eleições possam desenrolar com mais rapidez. Não, e outra coisa. Seria uma loucura. Seria uma loucura, apesar de ser um baita de um reforço, mas seria uma loucura o Atlético pegar o pouco dinheiro que já tem e investir no Ascioli e deixar de pagar os jogadores, por exemplo. Já tem feito com dificuldade. Então, esquece. Se não vier esse dinheiro aí do governo para essa parceria... E esse dinheiro do governo, ele virá. Tá nos trâmites, a burocracia... Agora, ele já tá falando, essa eleição não vem. Não é dado. Será construída uma agência do VaptVupt, que é um negócio utilíssimo. Isso. Ótimo. Lá no estádio Antônio Ascioli. Então não estão dando dinheiro para o Atlético. É um convênio. É um baita do negócio. Vai valorizar a área, vai reformar a área. Revitalizar aquela área, que é importantíssima. Começo da 24 de outubro. É um lugar maravilhoso, muito valioso. Boa noite. Tem alguma informação sobre o Léo Lima estar sem clube? Pensa que não. Ele está sem clube. Ele disse que amanhã vai anunciar para onde vai. O Léo Lima? O Léo Lima, ele amanhã anuncia. Você viu isso onde? Eu conversei com ele no Facebook hoje. E não é para cá, não? Ele não quis dizer. Nossa, mas seria bom, hein? Ele não quis dizer. Ele rescindiu lá no Awash. Awash. Awasel, não é? É. Awash. Ele é o Awash. Awash. E ele rescindiu lá, não é mais jogador, o Awash. E amanhã ele vai anunciar para onde vai. Seria um grande reforço para o Goiás? Porque geralmente esses caras voltam muito mal. Dura esses jogadores, exatamente. Um exemplo é o Bruno Mineiro, que já estava aqui treinando há algum tempo. Por exemplo, o Léo Lima vai chegar. Não. Tecnicamente é um baita jogador. Assim como tem o Diego Souza, que estava para lá também e está disponível para voltar. O Diego Souza estava no Metaliste da Ucrânia. Pois é, mas ele deu uma passada pelo futebol. Foi. Está indo para o Flamengo, parece, né? É. Está quase acertando com o Flamengo. Mas assim, é complicado. É complicado. Eu não acho que vai chegar aqui e vai desempenhar aquele futebol que ele apresentou na primeira passagem aqui pelo Goiás, não. Agora, do jeito que a gente está olhando a falta de qualidade do futebol brasileiro, se ele voltar e jogar metade do que ele jogava na época que ele saiu, ele reforça. As pessoas devem perguntar em casa, por que vocês falam sempre que um jogador volta do futebol árabe sem condições? É porque lá, por causa do forte calor, eles treinam 11 da noite. O regime é sempre profissional e não há uma rigorosidade. É amador com muito dinheiro. Concentração, não tem acompanhamento zoológico. Aí na época do Ramadã, que é quando eles não comem regularmente durante, entre o pôr do sol e tal, das 6 da manhã às 6 da noite, sei lá, os caras também não podem comer, não podem sair para a rua para comer. Se não tiver comida em casa, passa fome. Então é um negócio assim, amador com dinheiro, amador com dinheiro, estádios maravilhosos e aí os caras perdem toda a condição física e chegam aqui mortos. VTzinho aqui dos gols da Copa do Brasil ontem, para a galera conferir. O Palmeiras venceu o Havaí por 1x0 e se classificou para as oitavas. O gol foi do argentino Mouche. Jogo horroroso. E o Palmeiras jogando de azul. Eu estou querendo largar a mão, mas... O Fluminense venceu o América de Natal por 3x0 ao Cícero. Como joga, hein? Esse jogo é foi bom. De novo o Cícero. E olha o terceiro gol. O passe do Fred. O Fred saiu da área com o Cristóvão, gente. Olha o que é a diferença de um treinador. Está jogando bem o Fred, viu, André? Jogou bem. Conca fez esse gol 3x0, um abraço. E aí o Cristóvão daqui a pouco fala. Fluminense com uma grande vantagem. Com o gol contra o Bahia, venceu o Corinthians 1x0, mas o Corinthians havia vencido por 3x0. Está classificado o Corinthians. Esse é o primeiro jogo, né? Santa Rita e Santa Cruz. Esse jogo foi lá em Alagoas. Santa Rita venceu por 3x2. E agora o Santa Cruz precisa vencer no Arruda para passar a fase oitava de final da Copa do Brasil. Santa Rita joga pelo empate. Santa Rita já eliminou o time grande já nessa Copa do Brasil, né, André? Surpresa, Santa Rita. Está ganhando um dinheirinho, ó. Está ganhando um dinheirinho avançando de fase e está indo longe. Assim como foi o craque. O craque foi ano passado ou retrasado que ele chegou nas oitavas ou nas quartas? Chegou nas oitavas, né? Com o Emerson Maria. Exatamente. 3x2 para o Santa Rita, então. Cristóvão Borges disse o seguinte, que o Fred está num período de readaptação a jogar no Fluminense. Então eu achei essa declaração muito profunda. Ou seja, ele ficou lá sem fazer nada, sem treinar. E jogando errado e agora está voltando a jogar certo e a jogar da forma correta. É isso aí. Não vamos voltar em seleção brasileira, não. Aí nós já vamos no Filipão, né? É. Vila Nova. Luciana Vitorino acompanhou o treinamento do Tigrão hoje. Parece mentira, mas não é. Mais um contundido no treino do Vila. A dor de cabeça só não foi maior para o técnico Márcio Goiano, porque o jogador Alexandre Weck estava no time reserva e é da base. Pelo menos os 11 titulares saíram inteiros do treino desta quinta. Para o jogo contra o Paranaclube, que poderá contar com duas estreias. O volante Felipe Macena, que jogou por último no Globo Time do Rio Grande do Norte, e Ítalo, que ainda não completou seus 20 anos de idade e será promovido pelo técnico Márcio Goiano no lugar de Jamie. De repente não é o ideal no sentido de preservar o atleta, mas o atleta também fica feliz com relação à oportunidade que vai ter e com relação a isso o jogador pode ter tranquilidade que o meu apoio vai ser do início ao fim do jogo. Um jogador de área, um jogador que movimenta bastante na área, um jogador que finaliza bem, não é tão rápido, mas um jogador que está brigando bem, a gente pede no sentido de marcação dos zagueiros, ele tem feito essa função, é um jogador de área que vai fazer o gol para nós, com certeza, contra a equipe do Paraná. Diante de tantas modificações, Nenê Bonilha tentou explicar o que fazer com a falta de entrosamento. Isso é no treinamento, é igual vocês falaram, quebra-cabeça, então realmente ainda, por isso que o professor opta a fazer vários testes para ver com a equipe se entrosa melhor. Qual que é o forte do Paraná Clube, o adversário da vez? Está jogando em casa com a sua torcida e também sabendo que eles vivem um momento difícil igual nós e vai jogar com a sua torcida, mas não tem nenhum bicho papão lá não. O que foi, Clayson? Ah, bicho, nós estamos na décima quarta rodada, o cara foi de entrosamento, pelo amor de Deus. O jogador que está entrando agora, reforço, o cara chega, ele tem que encaixar dessa forma. Agora, falar de entrosamento para o time, nós estamos na metade do campeonato quase, pelo amor de Deus, vamos arrumar uma outra desculpa. Vamos começar a falar agora da qualidade técnica do time, de jogador, negócio de entrosamento. Mas o Vila muda o time todo jogo. Não, certo, mas o pessoal está treinando aí direto para a esquerda. Você conhece, é verdade. Não, tem um tempo que esse ponto está aí. Você fala de entrosamento, quando chegou no meio do ano realmente, quando o pessoal teve aquele período de ficar 30 dias, mais 30 dias treinando, ali sim, falar em entrosamento era correto, porque a maioria estava chegando. Agora não. Chega um, chega outro. Esses jogadores vão encaixar no esquema. Agora, falar de entrosamento do time, pelo amor de Deus, não dá mais não, né? Ô André, o Márcio luta com as armas que tem, né? Isso. Eu estou começando a achar que ele, por essa tranquilidade aí, é o cara ideal para deixarem quietos aqui no Vila ano que vem, para tentar recuperar esse time. Para deixar ele já para um planejamento para o ano que vem, né? Não, e deixa ele quieto. Faz um negócio de... Ô, meu Deus, eu vou ajoelhar aqui. Promete para nós, da imprensa, principalmente para a galera do Tigrão, que ano que vem vocês não vão contratar mais do que 20 jogadores. Promete para a galera do Tigrão, não precisa para nós, não. 20 jogadores, está bom demais. Deixa o Márcio aí quietinho. Não, você pega uma base desse elenco mesmo, o paciente começou agora, você tem que manter para o ano que vem. Aí você pega uns 4 ou 5 ali e manda embora. Traz 3 bons jogadores para serem titulares e o grupo é esse. Mas caindo. Aí você pega e vê as opções que ele tem, né? Ainda bem que ele está colocando jogador da casa. Está dando oportunidade para quem quer alguma coisa no Vila. Porque lá tem um bando de comedor. Aliás, para complementar o seu comentário, põe na tela aqui os desfalques do Vila para sábado, por favor. É um caminhãozinho, uma vanzinha. Zagueiros contundidos, primeiro. Zagueiros. João Paulo, Júlio César e o Diego Bispo. O Diego Bispo há muito tempo. Rapaz, você chegou machucado já. Não, você vai me forçar a falar o problema. Você lembra o problema, né? Aham, lembro. Você não lembra, né? Você estava na Copa. Posso falar? Ah, pode. Rapaz, foi fazer uma depilação pubiana. Ah, eu fiquei sabendo disso. Volantes. Leonardo, Jefferson, o Alisson e o Bida. Esse Jefferson come e dorme. Meia, Lucas Sotero. Come e dorme. Esse aí está roubando do Vila Nova. Deixa na tela para o André falando. Jefferson está roubando do Vila Nova. Meia, Lucas Sotero. Esse Bida aí está roubando do Vila Nova. Atacante Evandro Paulista. Lucas Sotero está roubando do Vila Nova. Evandro Paulista. Evandro Paulista, esse aí é o mais boleiro. Isso aí dá um chute no treino e vai para o departamento médico. Roubando do Vila. Ô, bicho. E eu tenho certeza que não está machucado de verdade. Evandro Paulista. Jefferson. Esse Jefferson, o Cleixx já tinha citado isso. Esse cara jogou todas as partidas na Aparecidense, cara. E ele é bom de prosa, né? É bom de prosa. Parece ser bom papo, gente boa. Mas está lesando o Vila. Radamés Júnior, Xuxu, James, suspensos. Autor da 12. O bicho é metade de um elenco. Esse Radamés aí forçou o cartão para pegar uma folguinha. Ele deu um soco no cara, André. É. Ele foi irresponsável. Foi irresponsável. Ele sofreu uma falta forte também, né? Mas assim, não justifica a reação dele ali. O André, para mim, acertou em parte por ter dado o vermelho para ele. Mas o Jonas também era com vermelhinho. Porque o carrinho dele foi... Posso falar um negócio aqui? Coitado do Vila. Próximo bloco, tem mais. Quer acrescentar alguma coisa? Não passa nada mais, não deixa quieto. Então daqui a pouquinho a gente volta. O André gosta de um peixinho assado, né? Gosto. E eu estive lá hoje no Tatico da T7. Fui lá comprar um presente para o Genin. Pois é. Vai casar o chá de panela dele, o Pedrinho e o Genin. E já aproveitei também para fazer minhas compras lá no Tatico. Loja na T7. Loja passada, loja peixe cru. T7 no centro. Molho. E no Garavê. Nossa, molho de peixe. Molho. Aquele surubim mesmo com molho. Com molhozinho. Peixe, qualquer jeito que vier. Com leite de coco é uma maravilha. Aliás, tudo de bom para o Pedro Henrique Geninho. E para a esposa dele, para a filhinha deles. Como é que é o nome da menininha do Geninho? É a Sofia. Sofia, né? Geninho, tudo de bom mesmo. Que vocês sejam felizes. Aumentem a família. Que você tenha juízo. Entendeu? Que você tenha muito juízo. Pedro Henrique Geninho, repórter que cobre o Vila Nova na Rádio 730. Tudo de bom mesmo. André. Sim. A mensagem aqui é do Paulo César Rocha. André, acabei de ler no seu Twitter que o Marcos Vinícius, réu confesso do caso Valério, está preso em Portugal. A justiça fora, corrigindo a daqui. Quero justiça. Paulo César Rocha, esse fato se consumou hoje à tarde em Portugal, né? Se consumou hoje à tarde em Portugal. Ele era procurado pela Interpol, estava na lista da Interpol, foragido. Réu confesso de participação no assassinato do jornalista Valério Luiz. Então, ele foi detido em Portugal e agora os trâmites legais para deportar, para que ele responda pelo crime aqui. Aí, pelo jeito, ele não sai mais, né? Depois dessa, não sai mais. Estava foragido, não estava comparecendo à justiça, não estava cumprindo... A lei. A lei. Então, ele volta, fica preso e vai aguardar julgamento. E o júri popular deve sair nos próximos dias, confirmando ele e os outros, mais quatro acusados do assassinato, para irem a júri, para que o júri popular decida sobre o destino deles. Meu nome é Túlio Marcos, do Parque Ateneu. Uma ideia para a diretoria do Dragão. Colocar ônibus saindo da Praça Joaquim Lúcio para o Estádio Serra Dourada. O pessoal da Campininha vai com certeza. Está dada a dica. Oi, sou o Guilherme. Gosto muito do programa de vocês. Mande um abraço. Valeu, Guilherme. Um abração. O que foi, André? Pede pro Ailê. Pra HP. Pode vir, pede pro Ailê lá. Tinha aquela banda de pagode inimigos da HP. Aí meu irmão muito desligado, um dia me ligou lá de O Preto. Uai, o Ailê Pinheiro tem banda? Meu nome é Pablo. E nunca vi o Estádio Olímpico, como estão as obras lá e o Centro de Excelência. Queria ver uma matéria de lá. Sou muito fã de vocês. Esse dia você estava com umas fotos aí, né, André? É, tá ficando bonito, tá ficando bacana lá. Eu passei na porta semana passada, sexta-feira. Já tá começando a parte de acabamento. As arquibancadas já fizeram. Agora tem que fazer o gramado, fazer o serviço de acabamento, né, agora, no Estádio. E vai ser pra 12 mil pessoas. 12 mil, será que dá pra Série B? Dá. Dá, né? Dá, tem estádio com capacidade menor. A capacidade é de 10 mil. É de 10 mil? Não, então é excelente, ficou bacana. Então, apesar de que a destinação do Estádio não vai ser pra essa, né? É pra esportes, esportes olímpicos. Olímpicos e amadores, campeonatos de categoria de barco, mas eu acho que vai acabar tendo um joguinho de Série B. Não, o pessoal tendência é fechar o Serra Dourada pra fazer a reforma e vai jogar no Estádio Olímpico. Que não vão usar. O Olímpico foi criado pra futebol. Foi pra futebol. Eu não sei quem passou a informação, nem sei se foi aqui que eu ouvi que assim que terminasse o Olímpico, que inaugurasse o Olímpico... Ia reformar o Serra Dourada. Exatamente, ia fechar o Serra Dourada pro Olímpico ser utilizado, enquanto o Serra Dourada fosse, passasse por reforma. Um abraço aqui para o Francisco Basílio Neto, lá do São Judas Tadeu. Valeu, garoto. Vamos de Goiás? É Goiás mesmo? É Goiás. Com Humberto Castro, satisfação. Estava tudo preparado para a apresentação do atacante Samuel. Mas um problema de última hora, na documentação do jogador, impediu esta apresentação. Samuel não estreia contra o Bahia, fato lamentado pelo técnico Ricardo Drubisky. Vamos ver se a gente começa com o Samuel ou se termina com o Samuel. Essa é a dúvida de ataque. Esse ele vai ter condições de jogo, que ainda vai definir amanhã. Então a gente vai levar isso para amanhã, no último treino. E aí sim a gente vai tomar a decisão amanhã, à noite. Mas primeiro com os jogadores e depois a gente comunica. Eu não estou rindo do Drubisky. Tá? Mas o Samuel não vai jogar. Goiás, sugeriram para o Goiás como o time viaja amanhã cedinho. E a regularização eletrônica. No caso seria a regularização eletrônica que o Goiás não quer fazer. Não quer fazer. A informação é essa. Porque esse negócio da CBF toda hora dá problema. Você pega o Criciúma. Mas eu acho, Pasquete, se você está documentado, bem documentado... Mas aí você pode evitar a fadiga, né? Ah, mas não sei. O pepino, a desconfiança, aqueles... Eu não sei. Sinceramente, essa desculpa para mim, ela é que não está colando. Aqueles aproveitadores... Porque se você tem, é um jeito de regularizar, você está com ele, acabou, ué. Dois argumentos ali. Um me convenceu e o outro não. Qual? Um foi de que a Neuzinha orientou a não ir. Então se a Neuzinha falou para não ir, não vai. Isso, exato. Porque ela entende dos negócios. Ela é muito competente. Agora, ah, mas pode sair no B de amanhã. Não, então vai, ué. Mas se pode sair, então coloca. O que custa uma passagem a mais de avião? A CBF... Mas não vai. Faz falta? Mesmo sem ter jogado ainda? Não, o Goiás está indo até hoje sem Samuel. E aí, Cleis? Para mim, ele faz falta. Para mim, ele é mais atacante do que o Goiás. Você não pensa que ele pode melhorar o time, não? Pode, ué. Mas até hoje não existe Samuel no Goiás. Não, ué. Mas o ataque do Goiás é justamente... Existe o ataque do Goiás até agora? Em função de não ter um jogador de qualidade. Não, ele é um ataque limitado. Mas o Goiás já ganhou o jogo sem Samuel. Não, ganhou um monte. Mas se você tem um cara à disposição... Seria melhor. Mas agora se não tem, não é sangria desatada também, não. O Bahia não vence... O Bahia venceu ontem o Corinthians na Copa do Brasil, mas no Brasileirão não vence desde maio. E conseguiu uma liminar, vai ter torcida lá no campo sábado, na Fonte Nova. O Bahia tem um time muito ruim. É um candidato seríssimo ao rebaixamento. Foi o time que mais contratou no período do recesso da Copa. Então o time que contrata demais é porque é mal planejado. Então o Goiás tem que se aproveitar disso. Porque o Bahia, ele deve ter lá na porta do vestiário, igual os times têm, a tabela lá com o Goiás. Três pontos para o Goiás. Eles estão imaginando três pontos nesse jogo. Olha aqui, gente. Só um recado. Vou ler o WhatsApp de todos os prefixos. Esse é o motivo da risada. É. Vou ler de todos. Foi mal. Pronto. Pronto, falei. Igual o André Isaac. Está valendo todos aqui. Acabei de ler um prefixo de 17. Nem sei se é lá da minha cidade, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Mas vou ler todos. Para quem ligou, para quem reclamou. Se aceitou, né? Se reconheceu, né? Goiás conseguiu hoje o efeito suspensivo. Certo? Certo. Normal. Então, o cronograma aqui é o seguinte. Goiás conseguiu o efeito suspensivo. O julgamento do recurso é no próximo dia 21. Então, dia 16, o Goiás pega o Inter aqui. Serra Dourada, ok. Dia 21, o julgamento do recurso. Caso o Goiás perca o mando, são 10 dias para mudar um jogo. Depois do dia 21. Depois do dia 21. Então, dia 24 contra o Cruzeiro é aqui. É aqui. E dia 31 contra o Atlético Paranaense é aqui. Se o Goiás perder de fato, talvez contra o Flamengo, talvez não, certeza, contra o Flamengo na abertura... É ajeitado. Não vai ter gente para falar nisso. Quando eu vi isso aí, eu falei, já vai... E tem que explicar, tem que explicar para as pessoas também, de repente, para entender. Quando você pede o efeito suspensivo, você pede praticamente a anulação do que foi julgado. É, vai acontecer um novo julgamento. Ou seja, o Goiás pode... Dia 21. Já está confirmado? Os recursos são julgados de 15 em 15 dias. Mas, às vezes, pode não cair isso. Está marcado dia 21. Não, está marcado já. Está marcado. O Goiás hoje já informou, dia 21. Você está marcado. Ou seja, o Goiás pode pegar os mesmos 4 jogos, pode manter a punição. O Goiás pode pegar menos jogos. Ele pode, de repente, pegar uma partida só, ou duas, três. O entendimento de alguns... Ou ele pode também pegar 5, 6 jogos. O entendimento de alguns é que o Goiás está adiando uma punição. É. Adiando uma punição. Foi assim que o Goiás fez no ano passado. Vocês lembram? Contra o Atlético Paranaense. Cumpriu esse ano. Recorreu. Aí teve um dia lá que não teve o julgamento por causa disso e daquilo. Sobrou para cumprir esse ano. Aí sobrou para cumprir esse ano. É verdade. Então vai adiando a punição. É verdade. E o Goiás tem alguns argumentos que, talvez, no pleno, com o trabalho do João Bosco Lúcio, pode até colar. É de que não... O que há de relato dessa bomba é só o juiz colocou na suma. Aí eu sei que o Goiás já tem um documento da polícia também. Que não teve bomba. Para dar uma amenizada. Aí o juiz estava doido. Houve uma explosão lá do lado de fora. Achou que era na torcida do Goiás. Então tem o princípio do contraditório que pode ser rebatido pelo Goiás. Eu não sei se é azar ou mera coincidência, mas toda vez que esse Péricles Baçol vem apitar aqui, tem uma confusão. O jogo da briga, Goiás e Atlético Paranaense, era ele. E ele é Cricri. Não, ele é um... É, aquele mesmo. O pé naquele lado. É. E outra coincidência, quase todo jogo no Serra Dourada tem uma confusão na torcida, né? Também. Aqui os gols Chapecoense e Atlético Mineiro. Jogo ontem, Chapecó atrasado da décima rodada. O Jailton fez para a Chapecoense. De cabeça, o zagueirão. E o Leonardo Silva fez um golaço de cabeça também, se machucou no lance. Um a um. Um a um. Agora é o seguinte, o Atlético Mineiro encostou no Goiás. O Goiás é o oitavo com 20 pontos. O Atlético Mineiro é nono com 19. O resultado acabou ajudando o Goiás. O Atlético Mineiro não ultrapassou. No próximo bloco, tem os gols da final da Libertadores. Nacional do Paraguai e San Lorenzo da Argentina. E eu vou ler aqui o maior número possível de mensagens. Aqui, ó, mais mensagens. Galera, boa noite. Parabéns pelo programa. Uma opinião de vocês. O Mengão sai da zona do rebaixamento? Moisés. E aí, Cleisson? Pelo brasileiro que a gente vê, a qualidade do elenco do Flamengo, acho que tem time para sair. O Goiás tem novidades? Bom trabalho a todos vocês. Assinado o BIM do Setor Sul. Ainda não. Samuel não foi regularizado o atacante. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Dermino José. O que vocês acham de Anderson Moreira como diretor de futebol do Goiás? Seria uma boa? Ele não vai querer. E técnico nessa função bate um bum danado. Exatamente. O Marcelo Segurado faz um bom trabalho. Você acha? Eu estou achando que mais umas duas rodadas o Anderson Moreira assume o Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro não joga na mão do Leverkusen. O Marcelo Segurado pegou o Goiás numa situação complicadíssima. Colocou o time na primeira divisão. Ele está fazendo um trabalho. Não se esperava tanto dele. Ele está surpreendendo. Por ser até novo na produção. O Velber do Vera Cruz 2. Vou levar a família amanhã no CR. Espero que esteja organizado na entrada. Todos nós esperamos. E o Velber? É o mínimo, né? Mais uma mensagem aqui. Oi, oi. Estou lendo tudo, viu André? Outra aqui também. Prefixo 5-5. Nossa, essa aqui é grande demais. Com quem o Corinthians joga na próxima fase da Copa do Brasil? Ana Cláudia de Ibiúna. É sorteio, né? Sorteio. Sorteio, viu Ana? Vocês têm toda razão. O futebol lá nas Arábias é feito num regime nada profissional. O Roger ficou quase doido quando esteve naquele continente. Valeu, valeu Murilo. Lá eles recebem no treino. Aqui o povo não treina. O povo treina bastante, mas não recebe. Nós temos os gols aqui da final da Libertadores. Ontem, lá em Assunção, no Paraguai, terminou 1x1. O São Lourenço estava vencendo o jogo. Esse time argentino vai ser campeão, né André? Vai, time do Papo, São Lourenço. Só lembrando que não tem gol mais naquela gol. Olha lá, não tem, né? Na final da Libertadores não vale. 0x0, 10x10. É prorrogação e pênalti. No finalzinho, o irmão do Roque Santa Cruz empatou. Esse é Santa Cruz também. Esse é o Pop Santa Cruz? Esse é o sertanejo Santa Cruz. Exato. 1x1. Agora lá no Evo Gasômetro. E a notícia é que esse Romagnoli vem para o Bahia, né? Depois da Libertadores, né? Romagnoli? É, o Camisa 10. Um bom reforço. E é bom, né? Um bom reforço. Boa noite a todos. Uma boa notícia para a galera do Goiás. O Verdão conseguiu efeito suspensivo. E foi mesmo, viu, Nonato? Um abraço. Boa noite, Pasqueta. Mande um abraço para mim aqui. Marcelo Alves, setor Mansões Paraíso. Aparecida, né? Aparecida de Goiânia. Mais uma. Boa noite. Meu nome é Paulo Tenório. Não dou conta de vocês. Todo jogador que o Goiás fala em contratar, vocês falam que não presta. Agora, vocês falam que o Léo Lima não é bom. Parei com vocês. Bom para vocês só jogador do Atlético. Quem falou que o Léo Lima não é bom? Eu falei que ele reforça. Estou ouvindo errado, Paulo. Desculpa aí, mas você não está ouvindo direito, não. Paulo, e você está de marcação. Você sabe por quê? Porque ontem você mandou... Elogiamos o Samuel, né? E o Paulo vai rever isso. Ele é amigo nosso. Ele falou que a gente é o baba-ovo do Atlético ontem aqui. Faz isso não, Paulinho. Eu acabei de falar que o diretor de futebol do Goiás está fazendo um trabalho bom. Como é que eu meto o Paulo nas contratações dele? É, trolagem. De uma boladona. Não vai conseguir, não. Quero um alô. Moro em Guapó. Sou o torcedor do Tacão, de Trindade. Olha o Tacão. O André. Sim. Você viu o calendário novo da CBF? Vi. Você tem uma solução para arrumar tudo? Tenho. Qual? Eu tenho a solução. Você tem a solução? Eu tenho a solução. Então vai, filho. Então vai. O grande problema do calendário de futebol brasileiro é que o campeonato brasileiro é grande demais. A Globo já está reclamando porque pontos corridos não tem mata-mata. Volta o mata-mata. Coloca a primeira fase em um turno e classifica o outro. E eu sou o maior defensor do mundo de pontos corridos. É isso que eu ia falar. Eu era menininho, ouvia a rádio, campeonato brasileiro em pontos corridos, a fórmula mais justa, não sei o que tem. É a mais justa. Abria jornada desse jeito. É a mais justa. Sabe por que ele fez esse textinho aí na época? Porque eu e o Charly discordávamos dele. Não, nós discordávamos também. O Charly, apesar de achar justo, mas a gente achava que o mata-mata... Ele dá opção, ele dá um charme a mais no campeonato. Aí o André, como ele queria o pontos corridos, e só para provocar, ele fazia o textinho. Toda abertura de jornada ele falava isso. Só para cutucar. E agora está aí, querendo voltar. Não, não. É o seguinte. O que eu estou vendo é que vai ser uma situação insustentável. Um mata-mata, muita chance do Goiás ganhar um título. A Libertadores tem mais participantes do que há 15, 20 anos atrás. A Copa do Brasil começou com 62, com 32, agora tem muito mais do que isso. Tem um dobro ou mais, tem 80 participantes, 84. Antes eram só os campeões dos estados que participavam da Copa do Brasil. Então aumentou tudo e aumentou o Campeonato Brasileiro. E eles querem tirar isso, a culpa é do estadual. Não pode tirar estadual, não. E para mim, eu prefiro que o Campeonato Brasileiro... Dos pontos corridos que você queria. Dos pontos corridos, do que perdeu os campeonatos estaduais. E eu fico satisfeito, sabe por quê? Na época, o André lembra, meu argumento, o que eu falei? O futebol brasileiro está querendo copiar o futebol europeu e está perdendo a sua essência. A prova disso foi em 2014, agora nós vimos o que aconteceu. Então eu falei, deixa os europeus, são vestidos diferentes, são milhares de anos à frente, é muita coisa diferente. Nós não vamos levar uma vida igual a deles, nem eles igual a nossa vida. Apesar que muitos deles já acham legal o nosso jeito de viver, acho meio estranho. Mas eles querem viver com o brasileiro lá na Europa. Seria interessante também, porque tem uma qualidade de vida boa, dava aquela vida mais sossegada. Mas nós temos a nossa característica e nós nos demos bem assim. Quando a gente começou a copiar o que acontece na Europa sem a estrutura necessária, foi onde o futebol brasileiro começou a cair. E vou te falar um negócio, e vai mudar. Esse ano que vem vai ser a última vez de pontos corridos. Só não muda agora, porque não tem jeito, por causa do estatuto do torcedor, tem que repetir a cada dois anos. E vai ser a 12ª edição de pontos corridos. Começou em 2003. E aí depois vai mudar, porque o Vigília Elisa vai sair da CBF, e o Vigília Elisa era que bancava o pontos corridos. E com o Marco Paulo Deonero vai mudar. Meu nome é Wagner, assisto seu programa todos os dias. Sou vilanovense e espero que o Tigrão ganhe pelo menos mais uma. Valeu, Wagner! Todo domingo, o André comprava um franguinho em um supermercado na Vila Nova e sumiu. Parou de comer frango. O André está rico, tem tempo que não vejo ele pela Vila Nova. Eric? Um abraço para o Eric. Eu o conheci uma vez na fila do frango lá perto. Você parou de comprar o frango por quê? Não, não, continuo comprando, sim. Não coincidiu de ver o Eric. Sou o Léo Fernandes do Triunfo 2. Parabéns a todos vocês pelos comentários. Já sou telespectador há muitos anos de vocês. Atlético ganha amanhã por 3x0. Valeu, Léo! Um abração para você. Estou pensando em pé de Goianilira já. É? É, ter residência ao Triunfo. E aí, sou o Túlio Souza. Queria perguntar por que o Goiás não se inspira no Santos, em revelar jogadores. O Goiás revela, mas não com o impacto que o Santos tem. Mas aqui do estado, o Goiás acho que mais revela. Edson, Goiânia, tem dinheiro do que revela. O que mais revelou em toda a história. O que mais revela e dá de graça para os outros. O Robson volta quando ao futebol. Responde aí e mande um abraço para o Edson. Ano que vem, né? É, ele tem feito exames, né? Ele tem feito exames e me parece que ele está cumprindo o que foi passado o Robson. Aí no ano que vem ele volta. Aqui mais uma boa. Volta lá no Ceilão. Na reunião do Conselho ontem, o Zé Eduardo disse que o Rony fica até 2015 para montar o time no Goiano. Tem base? Tem lá em Anápolis. Como são nenéns esse povo do Vila? João Paulo, de Trindade. É, o aproveitamento do Rony está bom, né? Vamos embora então. É isso aí. Está na hora? Está na hora. Está maldozinho hoje, né? Bravinho. Tchau, moçada. Até amanhã. Tchau, moçada. 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 Obrigado.